Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas aqui que com certeza vão ajudar a você ter um desempenho melhor, uma qualidade melhor da gravação dos vídeos do seu celular, beleza? Fica aqui comigo então pra você dar esse upgrade aí nas suas gravações. Antes, tomar o chazinho da vovó pra molhar as cordas vocais. Tu falou que o chá de visca é ruim, mas é uma delícia, mulher. E a dica número 1 pra você melhorar a qualidade dos vídeos do seu celular é sobre estabilização e enquadramento. Primeiro que uma imagem muito tremida é sempre desagradável pra quem tá assistindo. A não ser que tenha um propósito de linguagem, é sempre melhor ter uma imagem estável. Isso quer dizer que se você estiver gravando no seu último vlog, um depoimento, é interessante que você tenha um tripé no seu celular. E se você não tem um tripé, então improvisa. Você pode, por exemplo, colocar um móvel, uma mesa, sei lá, um móvel qualquer na sua frente e colocar o celular em cima, por exemplo. Apoiar ele em alguma coisa. E se tiver muito baixo ainda a altura, você pode colocar alguns livros, algumas coisas assim. Por exemplo, né, e colocar em cima até dar a altura adequada pra você poder fazer o seu vlog. O enquadramento também é importantíssimo pra que o seu vídeo se torne agradável pra quem tá assistindo. Então você precisa dar atenção pra isso. Bom, pessoal, eu tô aqui num celular aqui, tá, pra exemplificar melhor pra vocês, tá, algumas das coisas que devem ser evitadas, né, no enquadramento e que alguns erros muito comuns que eu vejo que o pessoal comete. Por exemplo, a questão do teto, né, de deixar muito teto que a gente fala, né, que é justamente fazer aqueles enquadramentos que não ficam, né, que são meio desagradáveis. Por exemplo, eu sou assunto, entendeu? Então é interessante, é meio que centralizar esse assunto, entendeu? Ou seja, daqui pra cima, não interessa aqui pro espectador, pra quem tá assistindo, por exemplo, essa parte que é justamente o que eu tô falando de teto, que é muito comum ver as pessoas enquadrarem assim, ó, entendeu? Nossa, construção imagética aqui, não interessa isso aqui que tá lá em cima e dá aquele efeito meio desagradável. Inclusive tem a regra dos textos que pode ajudar muito a você localizar, entendeu, um enquadramento bacana. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Um outro erro muito comum também que eu vejo acontecer, às vezes, é o nivelamento, tá? Quando você vai conversar com a pessoa, você quer conversar no mesmo nível, tá? Você tá no mesmo nível dos olhos, tá? Que a pessoa. E é muito comum também ver aqueles enquadramentos, tipo assim, pegando meio de baixo, ou às vezes pegando meio de cima, assim, também, ó, pegando meio de cima. Você tá num vlog, você quer conversar com a pessoa aqui, ó, Então, o que eu falo é, mantenha a lente na altura dos seus olhos, tá? Que aí você vai tá olhando de igual pra igual aqui. Como eu disse, existe uma tal de regra do texto, talvez você já tenha ouvido falar, e provavelmente até no seu celular deve ter o grid aí da regra do texto, que ajuda você a fazer melhor seus enquadramentos, tá? Tem muita coisa pra falar sobre isso daí, se vocês quiserem, até posso falar um vídeo especificamente sobre isso, tá? Mas basicamente, resumidamente, a grosso modo aqui, só pra vocês entenderem, é como se você dividisse a área da imagem em nove quadrados iguais, tá? E nas áreas de intersecção das linhas, fossem os pontos, assim, principais, tá? Que isso é um estudo teórico, tá? São os pontos que mais chamam a atenção numa imagem. Então, são os pontos que onde você preferencialmente vai enquadrar os assuntos principais da sua imagem, tá? Ah, quer dizer que eu preciso sempre enquadrar dessa forma? Não, não é sempre enquadrar dessa forma, tá? Isso é só uma orientação que é bom você conhecer, que pode ajudar você a criar composições melhores, tá? No caso de vlog também, é muito comum você ver centralizado, tá? Você pode também centralizar, e mesmo que você for centralizar o assunto, com certeza esse grid da regra dos textos também vai te ajudar a fazer um enquadramento melhor. Dica número dois, dê preferência pra usar o modo manual da sua câmera, entendeu? As configurações de forma manual, controle da exposição, o foco, e nem todo celular, ele dá essa possibilidade de você ter esse controle manual. Mas, tem vários aplicativos aí que, pra filmagem, né? No celular, que te ajudam, que te auxiliam, e que te possibilitam de fazer esses controles manuais, tá? Com maior precisão, ou até, mesmo se o seu aparelho não tiver, ele habilita essa opção. Bom, recomendo vocês até assistirem um outro vídeo que eu gravei aqui, que vai aparecer aqui no card, que é sobre o Open Camera, que é um aplicativo, que ele, é, é um aplicativo pra filmagem do celular, que ele vai, né, turbinar suas filmagens aí, que vai te ajudar muito, vai te auxiliar nesse sentido, inclusive, de ter esses controles manuais. E lá eu explico melhor sobre, é, como fazer isso, de que forma que isso interfere na imagem. Bom, eu tô aqui com o celular de novo, e basicamente, aqui, ó, tá, como tem configurações automáticas, o que acontece é essas variações de exposição, sabe? Hora escuro, hora claro, dependendo, o celular tá sempre procurando compensar, né? Exposição, ó, mudança de foco, entendeu? É, por exemplo, passa alguém, ou alguma coisa aqui na frente, ele já dá essa oscilada no foco, tá? E se você tiver em modo manual, ele tá travado, ele não vai fazer essas variações, tá? Ó, tá vendo? Não tem variação nenhuma. Então, isso ajuda muito, na hora que você estiver gravando, pra não ficar dando essas oscilações, tá? Que são indesejáveis, tá? É lógico que tudo depende da situação. Se você precisa de mais praticidade, né, numa determinada situação, como fazendo uma reportagem, ou pegando algum flagrante, entendeu, na rua, que você não tem tempo muito pra poder ficar mexendo com controle manual, beleza, tranquilo. Mas dê preferência, se você vai fazer um vlog, uma coisa que dá uma situação com o ambiente controlado, então não há porquê deixar no modo automático e correr risco de fazer variação de foco, de balanço de branco, de exposição. Então eu recomendo que vocês dê sempre preferência pro modo manual, tá certo? A dica número 3 é evite usar a câmera dianteira do seu celular, tá? Dê sempre preferência pra usar a câmera traseira do seu celular. Por quê? Porque essa câmera, normalmente, ela tem mais qualidade, tá? A câmera de selfie, né, a dianteira, ela é uma câmera que ela é mais prática, é mais versátil pra você utilizar, porque você tá olhando o que você tá, né, pra você se gravar, né, entendeu? É muito mais prático. Porém, a qualidade da câmera traseira, normalmente, é melhor. Então, peça pra alguém te ajudar, te auxiliar na hora que você for gravar, pede pra essa pessoa monitorar pra você. Aí você não tem nem a preocupação de se tá bem enquadrado ou não, como que tá o enquadramento, que vai ter uma pessoa pra te ajudar, que vai tá monitorando o seu celular e você vai tá tirando o máximo proveito da câmera do seu aparelho. A dica número 4 é sobre iluminação. Bom, a iluminação fez toda a diferença, cara, na fotografia do seu vídeo, tá? Então, ou seja, ter uma boa iluminação, cara, é essencial pra ter um aspecto mais profissional, pra ter, pra você extrair mais qualidade do seu vídeo no seu celular. situações, assim, de baixa luminância, né, ou seja, de baixa luminosidade, situações de imagens mais curas, é bom evitar no seu celular, porque normalmente ele gera muito ruído, sabe? Ele gera aquele ruído, aquela granulação na imagem que não é interessante, tá? Tô falando de uma forma, assim, mais... de forma mais, assim, prática, digamos assim, de forma mais versátil, sabe? Não pra extrair o máximo de cinematografia, mas, assim, o máximo de praticidade, eu quero dizer, tá? Porque uma iluminação mesmo cinematográfica, a sombra é super importante pra que ela funcione, tá? Pra gente causar efeito de tridimensionalidade, então a sombra é essencial, tá? Recomendo que assista até, inclusive, outro vídeo que vai aparecer aqui no card, que é sobre fotografia, que eu falo sobre... Explico um pouco melhor sobre fotografia no cinema. Então, se você quer, por exemplo, uma luz mais soft, mais clean pra vlog, como eu disse, evite contra-luz, assim, muito forte, entendeu? Porque o que vai acontecer é que vai estourar o fundo e seu rosto vai ficar mais escuro, entendeu? Então, como o assunto é aqui, você quer uma luz mais clean, use a luz a seu favor e não contra, entendeu? Use ela a favor. Agora sim, beleza? Então, faça isso, por exemplo, se você tem uma fonte, uma janela, por exemplo, Então, use a janela a seu favor e não contra, beleza? Se você tiver luzes artificiais pra compensar um pouco, aí beleza, é interessante até usar uma contra-luz. Inclusive, uma dica que eu vou dar pra vocês, essa questão de usar a luz a seu favor, se você estiver em qualquer ambiente que você estiver gravando e você quer descobrir qual o melhor ângulo pra você gravar, pra ter uma exposição melhor, use a palma da sua mão, use a palma da sua mão e olhe ao redor do ambiente, entendeu? Que você, olhando pra palma da sua mão, a hora que você perceber que no ângulo que você estiver, a sua palma da mão estiver mais iluminada, esse é o melhor ângulo pra você gravar, tá? Ou seja, é o ângulo que você está recebendo mais luz. Então, é onde você tem que estar de frente pra poder receber a maior fonte de luz, entendeu? Então, faz esse teste que você vai ver que é uma maneira bem prática de, em qualquer ambiente, você extrair, usar a luz a seu favor da melhor forma possível, beleza? Então, essas foram algumas dicas básicas, tá? E espero que ajude vocês. E eu gostaria de saber o que vocês querem que eu fale, entendeu? Se vocês querem que eu fale mais sobre isso, querem que eu aprofunde mais, entendeu? Se você quer que eu fale mais sobre celular, se você quer que eu fale sobre câmeras mais profissionais, sobre equipamentos, sobre teoria de cinema, enfim. Eu preciso saber de vocês o que vocês querem que eu aborde mais aqui no canal. Porque o intuito desse canal, afinal de contas, é você aí que está assistindo do outro lado aí, é tentar disseminar um pouco essa cultura do audiovisual, do cinema, que é o propósito do meu primeiro filme, desde que ele começou, tá? Se você gostou desse conteúdo, eu peço que, por favor, dá um like aí no vídeo, né? Compartilha com seus amigos, dá aquela força, divulga aí, chama mais pessoas para se inscreverem no canal, que isso vai ajudar muito o nosso crescimento. A gente quer crescer mais, a gente quer ter mais tempo para poder dedicar para os vídeos, mas para isso precisamos de vocês também. precisamos da ajuda de vocês para poder, a gente conseguir cada vez mais oferecer conteúdo de relevância, tá? E que possa ajudar e fazer a diferença na vida de vocês, beleza? Então é isso daí, muito obrigado e até o próximo vídeo.